E aí, bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Só tô ajeitando meus microfones. E esse processo... Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Galera, e os exercícios que eu coloquei lá no Alunos Books? Vocês conseguiram fazer download? Eu fiz, tio. Eram duas listas? São duas listas. Vocês conseguiram fazer? Pelo menos três em cada? Professor, eu ainda não fiz, não. Nenhuma das duas, Bárbara? Já fiz as duas. Na verdade, eu nem vi, assim, nos boquinhos. Eu já fiz as respostas, professor Júnior. Oi? Oi? Eu já fiz. Cada uma das duas, tá? Aham. Eu vou mandar... Eu vou enviar pra vocês o... As... As respostas, né? Eu não vou ficar corrigindo, não. Porque, caramba, senão a gente vai... E o que são dos livros? Fala pra mim. Eu já busquei. Eu já busquei o livro na escola. O livro 3? Isso. Isso. Eu peguei. Tá tudo certo, então, né? Massa. Massa, então. Então tá massa. Então a gente vai continuar, então, com... Com os nossos... Com os nossos... Com lançamento oblíquo, então. Galera. Eu fiz todos os exercícios do livro pra vocês. A gente discutiu, a gente conversou e tal. Tiramos dúvidas. E agora nós vamos seguir com a matéria. Então, teoricamente, estamos no livro 3. Como eu vou começar abordando pelos meus slides, não vou pro livro de vocês agora, eu acredito que na sexta-feira, quem ainda não pegou, dá tempo de ir lá buscar que nós vamos começar no livro. Hoje nós vamos fazer o quê? O simulador, vou mostrar pra vocês algumas informações dos slides, vocês vão fazer algumas anotações, como acredito que vocês já fizeram anotações na aula passada, quando nós mudamos, quando nós alteramos o ângulo de lançamento. Vocês lembram que a aula passada, na segunda-feira, eu alterei o ângulo de lançamento, né? Nós percebemos que, quando eu vou aumentando o meu ângulo até chegar a 45 graus, o meu alcance vai aumentando. Com 45 graus que eu lanço esse projétil, ele tem o seu alcance máximo. A partir daí, né, a partir de 45 graus, e se eu for aumentando esse ângulo, o que que acontece? O seu alcance vai diminuindo. Uma outra coisa que ficou frisada na aula anterior do nosso simulador, é que ângulos complementares, e muitos de vocês falaram que ângulos complementares são ângulos cuja soma vão dar 90 graus, né? Então, ângulos complementares, mantendo a mesma velocidade, mantendo as mesmas condições, terão os mesmos alcances. Então, se eu lanço um projétil com 30 graus e lanço um projétil com 60 graus em relação à horizontal, se a velocidade for a mesma, se a gravidade for a mesma, eles vão adquirir o mesmo alcance. Perfeito? Foi isso que nós discutimos na aula anterior. E agora, nós vamos continuar discutindo isso, né? Vamos lá pro nosso simulador, nós vamos fazer alguns lançamentos, nós vamos fazer algumas observações, nós já fizemos observações com a altura, agora nós vamos fazer observações com o tempo de voo, vamos alterar a velocidade, vamos alterar a gravidade. e nós vamos ter um resumozinho do que é alterado, de acordo com essas alterações. Bom dia. Então, deixa eu abrir o meu slide. E aí E aí E aí E aí Deixa eu compartilhar minha tela. Galera, tá aí. Lançamento oblíquo. Show? Então, você pode chamar isso de lançamento oblíquo, lançamento de projétil, vai ser a mesma coisa, tá, gente? Então, vamos supor que o ano que vem, se vocês forem estudar isso novamente em um outro autor, em um outro livro, ou se você for assistir uma videoaula, para complementar, vocês vão ver o nome lá, lançamento oblíquo, ou lançamento de projétil. Tá claro isso? Então, seguindo. Ah, é, deixa eu mostrar para vocês como que isso está vindo. Só um minutinho, hein? Que eu vou abrir o livro de vocês também, né? Então, fica mais fácil. Tá. Gente, o Brasil está se preparando para retornar, tentar retornar à normalidade, tá? Vocês estão vendo aí, né? Muitas coisas abrindo. Estamos aí, né? Pressão da economia também. Ô, professor, isso que você falou no começo da aula, aí que eu disse que eu não fiz, você enviou no alunos book? Isso. Então, eu acho que não tem no meu, porque eu não achei nada. Foi esses dias ou faz bastante tempo? Não. Cara, na segunda, aula para você é segunda e quarta. Então, foi lançado na segunda e hoje tem disponível de novo. Tudo bem. Deixa eu tentar achar aqui. É, porque quando eu... A não ser que você não está mais... Eu enviei para os dois nonos anos, entendeu? Gente, ó. Lançamento oblíquo, tá vendo aqui, ó. Capítulo 11 de vocês. Tá aqui a ideia, tá vendo, ó. Tá aqui a ideia do lançamento oblíquo. Aqui a gente começa falando algumas coisas. Depois eu gostaria que vocês fizessem uma leitura desse livro aqui, né? Claro. E depois a gente vai... Também tem que abrir um pouquinho a coisa e depois a gente vai resolver alguns exercícios. Ah, eu não estou mostrando, não. Foi mal. Deixa eu voltar. Aqui, ó. Capítulo 11. Lançamento oblíquo. Esse é o capítulo de vocês. Esse é o capítulo que a gente começa o estudo a partir de agora. Fechado. Então, lançamento oblíquo. Eu não vou partir do livro, mas o que eu tenho de informação lá é a mesma informação que eu estou no livro. Caso vocês queiram, eu posso mandar também o meu slide pra vocês. Então, lançamento oblíquo. Então, vamos lá. Vocês perceberam lá no simulador que quando eu fiz o lançamento, né? À medida que eu aumentava esse ângulo aqui, ó, tá vendo? Ó a trajetória laranja, olha verde, olha azul, olha lilás e olha amarela. Tá vendo? Cada uma tem um ângulo de lançamento diferente. Tá claro e tá óbvio pra gente que se eu aumento o ângulo, eu aumento a altura máxima. Professor, o que é essa altura máxima? A altura máxima, gente, é isso aqui, ó. Ó, deixa eu pegar um pincel de uma outra cor. Vou pegar um branco aqui. A altura máxima é isso aqui, ó. Ó, é esse ponto aqui, ó. Olha, tá claro pra vocês que pra cada lançamento eu tive alturas máximas diferentes? Então, quer dizer, aonde que eu tive uma altura máxima maior? Quando eu lancei com ângulo de 75 graus. Então, a altura máxima é o máximo que esse projétil consegue subir. Que a partir dali, o que vai acontecer com ele? Ele vai retornar pro solo. Então, ele sobe, 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 sobe. Chegou num ponto que ele não vai mais subir a esse ponto, eu chamo de altura máxima. Tranquilo pra vocês? Esse nome? Altura. Eu vou representar a partir de agora a altura máxima, sim. Um H, máxima, abreviatura pra palavra máxima. Dá pra aproveitar? É a abreviatura da palavra máxima. Show? Então, a altura máxima, a partir de agora, nós já sabemos que essa minha altura máxima, ela será maior quanto maior for o ângulo de lançamento que eu represento agora pro θ. Então, eu tô dizendo pra vocês ali que se eu aumentar o ângulo, eu vou cada vez mais alto. Tranquilo pra vocês? De boaça, né? Muito fácil. Galera, aqui eu tenho um gráfico só pra exemplificar o que eu havia dito pra vocês ali. Então, nós estamos observando que a minha altura... Deixa eu pegar um pincel. Voltar pro vermelho. Vocês estão percebendo que a minha altura, então, é diretamente proporcional ao ângulo. Ângulo de lançamento maior, maior altura máxima. Fechado? Esses lançamentos oblíquos, eles estão presentes no nosso cotidiano. Quando você vai arremessar uma bola ao jogar basquete, percebe que a trajetória dela é uma trajetória parabólica, ó. Então, ela sobe, depois ela desce. A intenção é fazer com que ela desça passando pelo aro ali, pela cesta. Se você for bom de basquete, você vai conseguir fazer isso. No futebol, por exemplo, quando o goleiro bate um tiro de meta, ele aplica uma força na bola pra que ela, essa mesma, descreva uma trajetória parabólica. Essa bola está no chão, ó. Aí ele bate na bola, a bola faz esse arco de parábola. Então, ela sobe, 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 sobe. Depois ela retorna pro solo. Então, num jogo de futebol, num lançamento do basquete, num lançamento do handball, num lançamento do futebol mesmo, né? Então, várias aplicações do nosso cotidiano. Nós temos aí exemplos de lançamento oblíquo. Tá? Exemplos de lançamento oblíquo. Galera, eu quero que vocês entendam uma seguinte situação. Vocês estão percebendo que, olha o gráfico da minha, esse primeiro gif que eu coloquei pra vocês aqui. Então, vamos por etapa, né? Vamos por etapa. Só pra que vocês consigam entender. Ele vai voltar, vai retornar os gifs novamente. Ó. Opa. Vocês estão percebendo que a trajetória é uma trajetória parabólica. A minha velocidade, ela começa uma velocidade positiva, depois ela vai diminuindo o módulo da sua velocidade, até que ela se torna uma velocidade negativa. Então, quer dizer que meu movimento, ele começa progressivo, até um determinado ponto. Quando ele chega nesse determinado ponto, esse meu movimento, ele se torna retrógrado. Tá claro isso pra vocês? O módulo da minha velocidade, ela começa diminuindo. Depois desse determinado ponto, esse módulo começa a aumentar. Reparem que a minha aceleração, que ali eu tô representando por A, é negativa pra esse movimento vertical. Então, dependendo do observador, e aí tá, se a gente estiver na lateral, a gente vai achar que esse objeto só sobe. Se eu estiver de lateral, eu vou achar que ele faz uma parábola. Agora, se eu estiver, por exemplo, olhando pra esse objeto de perfil, eu vou achar que ele só subiu e desceu. Eu não vou achar que ele fez uma parábola. Então, de novo, a trajetória desse objeto depende do observador. Vou mostrar isso pra vocês em um simulador. Soluções digitais. Aulas digitais. Eu vou mostrar pra vocês aqui um simulador disso aqui. Disso que eu tô falando de física. Simuladores da cinemática. Lançamento oblíquo 3D. Eu acho que é isso. Simuladores da cinemática. Deixa eu ver se eu consigo abrir. Ih, oi, 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 oi. Deixa eu ver se eu consigo... Simuladores da cinemática. Visão lateral, é isso que eu estou precisando. Olha aqui, gente, aqui eu consigo. Se eu estiver na lateral, eu vou lançar o projeto de novo. Olha a trajetória que nós estamos vendo. Então, nós estamos na lateral. Se eu ficar frontal a ele, vou virar e ficar de frente para ele. Olha como a gente vai achar que ele fez. Ele subiu e desceu. Então, se eu perguntasse para essa pessoa que está de frente para esse lançamento, vai achar só que ele subiu e desceu. Então, a representaria a trajetória em trajetória retilínea. Se eu perguntar para essa pessoa que está vendo lateralmente, o que ele vai achar? Ele vai achar que esse objeto fez uma trajetória em forma de parábola. E se esse cara estiver olhando de cima? Vamos ver o que ele vai achar? Olhando de cima. Olha. Ele vai achar que esse objeto saiu assim. Ele está olhando de cima. Ele vai achar que esse objeto tem uma trajetória retilínea, porém horizontal. Você está vendo? Como dependendo do meu observador, eu vou ter trajetórias diferentes? Então, uma pessoa olhando o lateral enxerga isso aqui. Eu estou de lado. Uma pessoa que está de frente vai enxergar o quê? Ele subir e descer. Uma trajetória retilínea, porém na vertical. E uma pessoa que estiver olhando de cima, vamos supor, sobrevoando essa área, ou sobrevoando, mesmo que esteja parado, mas olhando de cima, vai achar que ele fez o quê? Uma trajetória retilínea, porém na horizontal. Então, a partir dessas observações gráficas que nós tivemos aqui, nós podemos afirmar que esse projétil está submetido a duas velocidades. Uma velocidade que vai fazer com que ele suba e depois ele desça. E uma velocidade que vai ser responsável pelo alcance dele na horizontal. Então, de novo, eu tenho movimento composto. De novo, eu vou ter duas velocidades. Uma componente vertical, que eu vou chamar de Vy. E uma componente horizontal, que eu vou chamar de Vx. Como nós já havíamos estudado no lançamento horizontal. Então, eu tenho uma velocidade vertical e uma velocidade horizontal. A velocidade vertical, ela é responsável pelo quê? Pela altura e depois pelo retorno ao solo. A horizontal é responsável pelo quê? Pelo seu alcance. Vai nos ajudar a determinar aonde que esse projétil vai chegar. Está claro? Gente, nós temos um pouco mais de fórmulas nessa parte da matéria, tá? Então, vamos continuar as nossas apresentações. Estão vendo que eu já coloquei uma fórmula ali? Vy ao quadrado, seno de dois teta, dividido pela gravidade. Meu Deus, que fórmula é essa? Calma que nós vamos chegar lá. A mesma coisa, coloquei aqui um gifzinho para vocês aqui. E agora, quem poderá me ajudar? Já que eu tenho várias fórmulas, seno, cosseno. E aí, que doideira, professor. E agora, como que eu faço para aprender isso? E aí, gente, nosso recurso que nós temos aí para aprender é o simulador. Não tem outro recurso. Então, eu vou para esse simulador e agora eu vou alterar algumas coisas. Tá? Galera, só não pode esquecer da aula passada, tá? A aula passada é uma complementação. Vamos complementar agora com essa aula. Então, agora o que eu vou fazer? Eu não vou mais mudar o ângulo. Porque eu já sei que se eu aumento o ângulo, eu aumento a altura. Se eu aumento a altura, eu aumento o tempo que ele permanece voando. Perfeito? O tempo que ele demora para chegar ao solo. Eu fiz uma tabelinha na aula passada. Quem perdeu a aula passada é só ir lá no YouTube e assistir o finalzinho onde eu fiz as minhas conclusões. E agora, galera, eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar o ângulo em valor fixo, que eu já sei o que acontece com o ângulo. E vou fazer o seguinte. Eu vou lançar, primeiro, a uma velocidade de 10 metros por segundo. Vou fazer um lançamento. Bom, caiu aqui. Olha a trajetória. Show? Olha a trajetória. Vamos ver a sua altura máxima? A altura máxima dele foi 4,41 metros. Vamos ver o seu alcance. Desculpa, estou olhando errado de novo. 3,82. Vamos olhar o seu alcance? Olha o seu alcance. 8,83 metros. Show? Agora, eu vou dobrar a minha velocidade. Vou colocar 20. Vamos ver se ele vai mais alto. Vamos ver se ele consegue ir mais longe. Eu não mudei o ângulo, tá? Vou disparar. Olha só. Olha a sua altura. 15,29. Deixa eu dar um zoom aqui. Diminuir. Olha... O nosso alcance. 35,31 metros. 35,31 metros. Olha o nosso tempo de voo. 3,53. Então, vamos lançar agora. Vamos triplicar a velocidade. Era 10. Eu triplicando, eu vou para 30. Vou lançar. Olha. Deixa eu tentar diminuir um pouco mais. Então, vamos analisar. Olha. A minha altura máxima foi de 34,39 metros. O meu tempo de voo foi de 5,3 segundos. A minha distância, que é o meu alcance, foi de 79,45 metros. O que a gente consegue observar aqui? Aqui. Vou anotar isso para a gente. Nós conseguimos observar que a minha velocidade de lançamento, que agora eu vou representar por V0, ela vai ser... Deixa eu fazer o contrário. Primeiro a minha altura. Então, a minha altura máxima é diretamente proporcional à velocidade de lançamento. Então, quer dizer que se eu lanço 3 projetos com velocidades diferentes, o que tiver maior velocidade vai mais alto. E aí fica claro. Se ele vai mais alto, ele vai gastar mais tempo para subir, logo mais tempo para descer. Então, o meu tempo total de lançamento, que eu vou chamar aqui tempo de voo, também é diretamente proporcional a essa velocidade de lançamento. Então, por exemplo, esse aqui foi mais alto, esse demorou mais para tocar o solo. Então, ele voou por um tempo maior. O meu alcance, também, que eu vou representar aqui pela letra A, pode ser Δx ou pode ser só x, é também diretamente proporcional à velocidade de lançamento. Então, quer dizer que, para o mesmo ângulo, olha, não mexi com ângulo, tá? Para o mesmo ângulo, se eu aumento a velocidade, eu aumento a altura que esse objeto vai. Se eu aumento a velocidade, eu aumento o tempo que ele permanece voando. E se eu aumento a velocidade com que eu estou lançando, mais longe de onde eu lancei, ele vai cair. Ou seja, o seu alcance será maior. Agora, nós vamos fazer outras observações. Agora, nós vamos alterar a gravidade. A gravidade estava padronizada ali em 9,8. Eu vou fazer o seguinte, eu vou diminuir a minha gravidade, depois eu vou aumentar a gravidade. Então, eu vou lançar com o mesmo ângulo e com a mesma velocidade, três projetos. Com gravidades diferentes, nós vamos ver o que vai acontecer se eu alterar a gravidade. Mas, suponhamos que eu lancei um aqui na Terra, lancei outro na Lua e lancei outro em outro planeta. E aí, eu quero ver o que vai acontecer. Será que a gravidade vai influenciar nesse meu alcance, nessa minha altura, nesse meu tempo de voo? Essa é a nossa observação. E aí, eu vou apagar aqui esse meu x aqui, eu vou fechar isso, vou apagar aqui. E agora, apaguei todo mundo. Então, vamos lá. Primeiro, diminuir a velocidade. O mínimo que eu vou conseguir colocar aqui é 5. Então, eu vou lançar, eu vou lançar todos com uma velocidade de 20. O ângulo que eu estou de lançamento aqui, eu vou ampliar para vocês darem uma olhada. O ângulo é 60. A velocidade é 20. Eu só consigo fazer comparações se eu manter, se eu fixar algumas informações. Eu não posso alterar o ângulo e a gravidade, porque senão eu não consigo saber se foi a gravidade que influenciou ou se foi o ângulo, tá claro? Eu não posso alterar. Então, se eu quero saber se a gravidade influencia no meu movimento, eu tenho que fixar todas as outras variáveis. Então, eu vou fixar o quê? O ângulo, que é o que eu posso mudar, e a velocidade que eu posso lançar. Porque, na realidade, aqui, o que pode acontecer? Três coisas podem ser alteradas no meu lançamento oblíquo. O ângulo com que eu lanço, a velocidade de lançamento, que é o V0, e a gravidade. Supondo que eu pudesse levar ele para outros planetas. Então, eu vou lançar com a gravidade de 5, e aí vamos lançar. Subiu. Tudo que sobe tem que descer. E na nossa situação ideal, repara, eu não vou nem mensurar isso aqui. Na nossa situação ideal, olha só, não tem resistência do A, não coloquei, porque nós estamos a nível médio, nível médio não tem resistência do A. Vou fazer o seguinte, vou dobrar a gravidade agora, minha gravidade vai para 10. Então, se eu comecei com 5, dobrar 5 vai ir para 10. Perfeito, vou lançar. Nós já fizemos observações, analisar aqui, eu só vou confirmar se isso realmente é verdade. Agora, se eu comecei com 5, eu vou para 15, vou triplicar a minha gravidade. Ué, professor, então quer dizer que, pelos desenhos, a trajetória já fica clara para a gente, que, se eu aumentar a minha gravidade, eu vou mais baixo. Então, quer dizer que a altura máxima em gravidade são inversamente proporcionais. Como assim inversamente? Quanto maior for a gravidade, mais baixo ele vai. Se ele vai mais baixo, ele retorna mais rápido. Então, quer dizer que o tempo de voo também é inversamente proporcional à gravidade. E você repare que eu aumentei a minha gravidade, cada vez mais perto ele está caindo da onde ele foi lançado. Ó, só para você ter ideia, eu vou 4 triplicados. Eu comecei por 20, por 5, agora eu vou para 20. Vou lançar só para vocês verem. Olha só. Então, quer dizer que as nossas observações que podemos tirar através da gravidade é isso aqui. Então, vamos lá escrever as nossas observações. Então, quer dizer que a minha altura máxima é inversamente, olha como é que eu escrevo inversamente, proporcional à gravidade. Se eu aumento a minha gravidade, eu vou mais baixo, a minha altura máxima é menor. O meu tempo de voo, ou seja, o tempo que esse projétil permanece no ar, também é inversamente proporcional à gravidade. Quanto maior a gravidade, mais rápido ele retorna para o solo. Então, o seu tempo de voo é menor. O seu alcance também, né? Então, quer dizer que se eu aumentar a minha gravidade, mais perto da onde eu lancei, ele vai cair. Então, agora nós fizemos todas as nossas analogias em relação às grandezas. Então, nós sabemos que se eu aumento o meu ângulo até 45 graus, o meu alcance aumenta. A partir de 45 graus, o meu alcance diminui. Ângulos complementares terão alcances iguais. Perfeito? Perfeito? Maior o ângulo de lançamento. Mais alto, então maior a altura máxima, maior o seu tempo de voo. Show? Se eu aumento a minha velocidade, eu vou aumentar a minha altura máxima, vou aumentar o meu tempo de voo, vou aumentar o meu alcance. A minha gravidade é diferente. Se eu aumento a minha gravidade, eu vou diminuir a minha altura máxima. Se eu aumento a minha gravidade, eu vou diminuir o seu tempo de voo. Se eu aumento a gravidade, eu vou diminuir o seu alcance. Esse é o nosso resumo teórico da matéria. agora nós vamos colocar tudo isso dentro de fórmulas porque nem só de teoria vive a física a física vive também de aplicações matemáticas alguma pergunta? antes de eu ir para a parte matemática meninas e meninos já comemoraram muito o dia de ontem vocês tiveram a visita do Batman desejando a vocês um ótimo dia dos estudantes e agora acabou agora nós voltamos à realidade a realidade tem uma física dura e crua para a gente e aí galera? fala para mim, conversa comigo estão me ouvindo? não estão me ouvindo? Rafaela, me socorra aí, Júlia Melissa, e aí? e aí, como é que está? está tranquilo que bom então está tudo certo para vocês está certo para mim também tetra? tetra que eu esqueci o que era oi? é que tipo, você tinha colocado que alguma coisa era tetra ou algo do tipo não entendi, fala de novo é que tipo, você estava fazendo anotações aí você falou que alguma coisa era representada por tetra aí eu o tetra é o ângulo de lançamento eu vou toda vez que eu quero falar de ângulo de lançamento eu vou chamar ele de tetra, tá? porque tetra é qualquer ângulo valeu então eu vou apagar as minhas anotações vou limpar todos os meus desenhos e vamos retornar ao nosso slide então quais são as conclusões que nós tiramos a partir de agora que para uma mesma velocidade então se eu vou manter a velocidade de lançamento constante agora a partir de agora quando vocês chegarem V0 já sabe que é velocidade de lançamento então velocidade de lançamento constante o que eu tenho? que o tempo de voo é diretamente proporcional ao ângulo de lançamento olha o teta aqui o que teta quer dizer para a gente? ângulo de lançamento o tempo de voo é inversamente proporcional à gravidade nós vimos isso que se eu aumentar a gravidade ele retorna para o solo mais rápido perfeito? agora se eu deixar o meu ângulo de lançamento constante eu não vou alterar o ângulo como eu fiz lá no nosso simulador o tempo de voo é diretamente proporcional à velocidade maior velocidade de lançamento mais tempo ele demora no ar mais tempo ele demora para retornar para o solo se eu aumento a velocidade de lançamento eu aumento o seu alcance show? olha o printzão na tela daqui a pouco galera o nosso alcance ele aumenta com o aumento do ângulo entre 0 até 45 quando ele chega a 45 graus é onde eu tenho meu alcance máximo entre 45 e 90 o meu alcance diminui show? eu falei isso para vocês para uma velocidade constante ângulos complementares tem alcances iguais não foi isso que eu disse até agora? não foi isso a nossa conclusão até agora? olha as nossas conclusões aqui no meu slide olha o printzão na tela agora que vai dar agora só para você organizar as suas ideias copia isso aí copia isso aí faça um print tem uma opção na tela de vocês aí que é só faz um print da tela no zoom tem essa opção galera agora chegou o que vocês precisavam chegou o que vocês queriam professor tem a Nazaré aí não a Nazaré pensando tem também tem também galera então aí ah vocês já assistiram Uma Mente Brilhante? aquele filme? não se eu assistir eu não me lembro se você contar o enredo talvez eu lembre é um filme um pouco antigo ele ganhou o prêmio Nobel ele sofre com eu não posso falar uma doença eu não posso falar a doença senão estou contando spoiler do filme né mas é baseado em fatos reais ele é muito bom em matemática muito bom em cálculos né ele faz uma tese de doutorado e com essa tese de doutorado ele ganha prêmio Nobel é uma mente brilhante filme sensacional começa a assistir o filme se eu começar a contar vou dar spoiler e aí eu não consigo contar partes desassociadas do final então é meio complexo eu falar de um filme mas Uma Mente Brilhante conta a história de um gênio dos números né e a história dele também é legal vocês vão gostar porque ele sofre de uma doença não vou falar qual a doença que é mas aí vocês vão ficar curiosos pra entender essa doença tá só ficar pô eu quase eu quase no meu mestrado quase que eu trabalhei com essa doença né quase que eu fiz um sintetizei alguma coisa pra tratar essa doença o nosso cérebro é fantástico gente é algo inimaginável gente vamos pras fórmulas galera a primeira vocês estão olhando aqui os os desenhos que eu fiz aqui e o que eu quero representar o vermelho é a velocidade de lançamento tá claro vermelhinho velocidade de lançamento na vertical eu tenho V0Y que é a velocidade é a componente vertical da velocidade na horizontal tem V0X que é a componente horizontal da velocidade então eu pego a velocidade de lançamento e vou decompor ela em outras duas uma vertical que vai ser responsável pela altura máxima e depois por retorno ao solo e uma horizontal que vai ser responsável pelo alcance dele nós temos que aprender como que eu vou decompor essa velocidade em outras duas agora olhando pro gráfico vocês estão percebendo que V0X é do mesmo tamanho ó olhando pro gráfico aqui ó olhando pro gráfico se você mensurar isso aqui ó medir aqui ó ó ó ele não muda continua sempre o mesmo tamanho o que que isso quer dizer que na horizontal eu tenho movimento uniforme então ó a partir das observações desse meu gráfico aqui eu sei que no lançamento oblíquo na horizontal vírgula na horizontal não precisava essa vírgula o movimento é uniforme quando eu falo isso eu vou abrir parênteses e vou dizer que a componente horizontal horizontal da velocidade é constante escrevi aqui vocês transcreveram no seu caderno eu vou apagar aquela vírgula que não precisava então tá aqui gente ó olha só que legal já agora gente olha pra vertical você acha que esse vetor aqui ó está do mesmo tamanho que esse aqui ó ele desapareceu olha só que ele colocou aqui é zero professor o que isso quer dizer quer dizer que na vertical ó na vertical vou escrever isso o movimento é uniforme variado por que que ele é uniformemente variado porque quando ele está subindo até ele chegar nesse ponto que nós vamos chamar esse ponto de altura máxima então quando ele está subindo né então na na sua subida a gravidade não age para baixo então quer dizer que velocidade e gravidade tem sentidos opostos então na subida meu movimento é movimento uniformemente retardado para acelerar retardado porque ele está indo para cima e a gravidade está indo para baixo por isso que a sua velocidade zera então posso concluir que na altura máxima a componente vertical da velocidade vale zero deixa eu apagar esse y e fazer um pouquinho melhor então quando ele chega num ponto máximo olha só o vetorzinho voltou a aparecer e olha só quando ele chega ao solo é do mesmo tamanho de quando ele saiu então quer dizer que ele sobe em movimento uniformemente retardado chegou na altura máxima a sua velocidade é zero e quando ele retorna ele retorna em movimento uniformemente acelerado porque a sua velocidade vertical começa a aumentar eu tenho um resumo disso pra gente galera então depois eu volto naquele slide lá pra vocês então meu lançamento oblíquo independente da trajetória desse corpo a gravidade sempre atua pra baixo logo na horizontal eu tenho um movimento uniforme e na vertical eu tenho um movimento uniformemente variado na subida ele é retardado e na descida ele é acelerado mas tanto na subida quanto na descida se trata se trata de um movimento uniformemente variado minha aula acabou deixa eu então eu parei aqui eu parei com vocês nessa descrição dos movimentos aí a partir daí a gente vai colocar fórmulas tá gente olha a quantidade de fórmulas que nós temos nós vamos trabalhar com fórmulas olha as fórmulas vamos trabalhar com fórmulas olha a quantidade de fórmulas que nós teremos que novas pra gente estar trabalhando e depois eu discuto essas fórmulas depois de discutir essa fórmula nós vamos fazer exercícios então na sexta-feira nós iremos chegar às as fórmulas e fazer exercício com vocês show por enquanto memorizem a parte teórica façam anotações façam o resumo de vocês e até a sexta-feira se Deus quiser e assim nos permitir galera um forte abraço tamo junto se precisar pode me chamar no whatsapp fui tchau tchau galera forte abraço tchau